E aí gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com essa máscara de nutrição da 3CM, que é a máscara com óleo de coco e água de coco. Antes de eu compartilhar com vocês essa resenha, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Se eu gostei, se eu curtir aí embaixo também, tá bom? Então vamos lá conferir essa minha partilha com vocês com essa máscara da 3CM. A seguir, gente, eu vou compartilhar com vocês a minha rotina capilar com essa máscara. Já falo pra vocês de início do vídeo que ela é maravilhosa, olha como meu cabelo ficou brilhoso. Deu um tratamento bem legal no meu cabelo. Então vamos lá, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha rotina capilar usando essa máscara de tratamento da 3CM, que é uma máscara que ela é com óleo de coco e água de coco. E essa máscarazinha aqui eu vou, olha, vou mostrar pra vocês como que ela é. Ela é bem densa, sabe? É uma máscara bem consistente. E ela já fala aqui já no início, né, dessa aí, dessa rotina capilar que ela é maravilhosa. Eu tô amando ela e ela tem um cheirinho bem gostoso. Não tem aquele cheirinho de cremes que geralmente os... que tem óleo de coco, sabe? Ou o leite de coco, assim, essas coisas, a base de coco tem. É um cheirinho bem gostoso, bem agradável. Então eu vou compartilhar com vocês a minha rotina com essa máscara. O meu cabelo tá assim. Eu lavei meu cabelo, gente, há 3 dias. Hoje é o meu terceiro day after. E ele tá assim, gente. Tá precisando de um tratamento. Deixa eu virar atrás pra mostrar pra vocês. Ele tá assim. Em outro vídeo eu vou compartilhar direitinho com vocês a minha rotina, como que tá sendo a minha rotina capilar durante a semana. Mas no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com essa máscara da 3CM com óleo de coco e água de coco. Aí eu vou lavar, antes de aplicar a máscara, obviamente, eu vou lavar meu cabelo, né? E eu vou lavar com esse shampoo aqui da Seda, que é o Seda Boom Nutrição. Que é pra cabelos cacheados. Ele é da linha Procurvatura. Tô amando esse shampoo. Na verdade, eu tô amando os shampoos da Seda pra linha de cacheados, assim. Tô gostando bastante deles. Então eu vou lavar meu cabelo com ele. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês. Eu aplico na máscara, tá bom? Prontinho, gente. Acabei de lavar o cabelo bem lavadinho. Aquela sensação gostosa de cabelo limpo. É tão bom. Agora eu vou aplicar a máscara junto com vocês. Vou mostrando pra vocês. Olha como meu cabelo tá, gente. Cresceu bastante. Eu esqueci de falar pra vocês aí no começo do vídeo. Faz cinco meses, não, quatro meses que eu fiz Big Shop, né? Daqui ele tá crescendo bem, viu? Tô gostando. Aí eu gosto de passar a máscara de tratamento igual quando eu vou... Eu gosto de dividir o cabelo igual quando eu divido pra finalizar, sabe? Mexa por mexa. Prendo ele aqui com a pirainha. Mexa por mexa. E vou aplicando o creme, a máscara de tratamento. Vou usar essa espátula, porque eu não gosto de colocar o dedo dentro da máscara. Eu pego a espátula, passo na mão. E vou aplicando a máscara por mexa no cabelo. Eu vou enluvando ele, sabe? Ó, ele já vai se entregando. Ele fica bem macio com esse creme, com essa máscara. O cabelo já se entrega. Eu vou enluvando ele pra fazer um tratamento bem profundo. Aí eu vou pegando as mexinhas, vou soltando as mexas e vou pegando. E vou passando no cabelo o creme. E vou fazer um tratamento bem profundo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL